Música A partir do dia 16 de abril, cerca de 40 mil servidores públicos ativos dos órgãos da administração direta e indireta do estado de Alagoas terão que realizar um recadastramento para atualização de dados funcionais e para atender aos critérios do E-Social Toda administração pública no Brasil em 2019 precisa se adequar ao E-Social E o que é isso? Todas as obrigações fiscais, trabalhistas e tributárias, elas devem ser enviadas de uma forma padronizada E para que a gente consiga enviar de uma forma padronizada, a gente está fazendo esse recadastramento para ter a nossa base aderente ao que o E-Social está pedindo O recadastramento é obrigatório e deve ser feito totalmente online através do portal recadastramento.seplag.al.gov.br Um vídeo tutorial explica todos os passos que o servidor deve seguir para preencher os dados em casos de dúvidas A plataforma é toda digital, ela é totalmente amigável Eu costumo dizer que tendo os documentos em mão, em 10 minutos no máximo a gente consegue fazer todo o processo de recadastramento O servidor pode entrar ainda em contato com a secretaria através do fone 3315 1818 O recadastramento deve ser feito até o dia 15 de maio Aquele servidor que não, dentro desses 30 dias, se ele não fizer o recadastramento, ele terá o seu pagamento suspenso E o pagamento só voltará assim que ele quitar com essa dívida em relação a todos esses dados dele Então, de acordo com o artigo 7, é suspenso o pagamento